Meu irmão, eu tinha que trazer o Xiaomi Mi 9T mais uma vez aqui pro canal. Vocês não sabem, né? Mas eu já trouxe aqui um na versão azul, né? Estou trazendo agora novamente o Xiaomi Mi 9T na cor preta, né? Na Carbon Black. Que, mano, eu tenho recebido muitas perguntas no meu direct, pessoal, no meu Instagram, né? Porque, se vocês não sabem, algumas pessoas eu consigo responder lá, né? A galera, antes de fechar uma compra, me manda pergunta lá e eu respondo rapidamente. E, mano, tem muita gente atrás desse aparelho. E ele teve uma queda de preço absurda, né? Porque, logo no início da disponibilidade do aparelho aqui no Brasil, ele custava cerca de R$2.200. Hoje, vocês já conseguem comprar o aparelho por cerca de R$1.700. Inclusive, na loja que a gente recomenda, que é a Amazon Brasil. Outro detalhe, é um aparelho que não deixa a desejar em nada. Ou seja, não tem nenhum ponto fraco. Eu vou abrir a caixa desse aparelho agora pra mostrar pra vocês essa cor, que também é maravilhosa. Embora seja preto, né? Chama Carbon Black. É uma cor bem chamativa, um preto bem chamativo, bem brilhante. Confere comigo. Pois bem, pessoal. Tá aqui a belezinha, né? Todo lacradinho, né? O plástico aqui. Deixa eu tirar aqui e usar isso aqui, porque eu não tenho um estilete aqui. Não tenho nada pra abrir. Então, vai com essa chave mesmo, que eu não tô conseguindo aqui. Tô tendo uma dificuldade de abrir e conseguir, né? Tirar esse lacre. Mano, não tem sensação melhor do que você abrir uma caixa de um smartphone com um desse, assim, da Xiaomi? Eu acho que não tem sensação melhor do que você abrir uma caixa de um aparelho desse da Xiaomi, né? O Mi 9T, como vocês estão vendo aqui. Aqui atrás, atrás não. Aqui tem alguns detalhes, né? Como tá dizendo, né? Como eu falei. Mi 9T, Carbon Black, né? 6 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. Como eu falei, pessoal, no início do vídeo, é um aparelho super completo. Ou seja, ele não tem, realmente, não tem ponto fraco, porque um modelo desse, né? Que é um intermediário avançado, que vem com 6 GB de memória RAM e 64 GB, ele chega a ser melhor que o Mi 9 SE, Redmi Note 7. Não tem pra ninguém, mano. Deixa eu tirar logo ele da caixa. Olha só que belezura. Olha só que belezura, pessoal. Vocês podem ver aqui na lateral, ele tem uma tecla com botão vermelho. Isso dá um, sei lá, um ar de esportivo, né? Até o círculo da câmera aqui também tem um detalhe vermelho, que realmente, mesmo sendo preto, deixa ele muito chamativo. É um aparelho, realmente, que não tem crítica. Não tem como criticar um smartphone desse, porque é um aparelho desse, que você consegue comprar por cerca de R$ 1.700, com 6 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento, com processador aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó o processador dele. Não é fraco também. É o processador, o Snapdragon 730. Não é o 712 que vem no Mi 9 SE, é o 730. Ele ainda é superior, tem uma baita economia de bateria, porque ele processa as coisas mais rapidamente. É um processador construído em pouquíssimos nanômetros, Então, ele tem um processamento muito mais rápido, e isso faz economizar mais bateria. Além disso, ao contrário do Mi 9 SE, ele tem uma capacidade de bateria de 4.000 mAh. Não é como o do Mi 9 SE, que tem apenas 3.080 mAh. E, realmente, uma das críticas que a galera me fala muito sobre o Mi 9 SE, é com relação à bateria. Então, por isso que eu estou dizendo que esse aqui é um aparelho muito completo, e, realmente, não tem como você dizer que tem pontos fracos. Ainda você vê aqui, né, uma configuração de câmera tripla, a câmera principal de 48 megapixels, a segunda câmera, aquela câmera ultra, wide, bem aberta, para você capturar fotos com várias pessoas, ou em paisagens, no modo horizontal. E a terceira câmera, uma câmera de zoom, né? Então, deixa eu inicializar ele aqui, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês também, que, até isso, a Xiaomi fez uma gracinha para a gente, né? Colocou uma capinha, uma capinha de proteção do smartphone, e não é uma capinha qualquer, realmente uma capinha bem interessante, como vocês podem ver, parece ser acrílico, mas não é aquela transparente de silicone que encarga com o tempo, o que é muito legal. Aí, quando você coloca a capinha num smartphone, meu amigo, olha só isso aí, você vai reclamar de quê? Pagar R$ 1.700 em um smartphone desse? Eu acho que não dá para reclamar, mano. E olha o que eu estou dizendo que o preço dele hoje, né? Porque o dólar está alto. Imagina quando o dólar estiver baixo, vai baratear ainda mais. Pois bem, vamos inicializar o aparelho aqui. Liga ele pela primeira vez. Enquanto isso, a gente vai mostrar algumas coisas aqui com relação ao seu design, né? Aqui no topo tem a câmera pop-up, né? Que vocês sabem, ele não tem borda aqui, não tem notch, sabe? Não tem perfuração na tela, porque a câmera frontal foi colocada aqui nesse mecanismo. e ainda tem entrada para fone de ouvido. No entanto, ele tem um sensor infravermelho. Olha, como vocês podem ver, não tem um sensor infravermelho. Tem um microfonezinho aqui para captação de áudio e outro microfonezinho aqui, também na parte inferior e o alto-falante. Rapidamente, mostrar o resto das coisas que vêm dentro da caixa, que vocês já sabem, né? O cabo USB-C e o adaptador de energia de carga. Deixa eu só fazer as primeiras configurações aqui, já já eu volto para mostrar um pouco mais dele para vocês. Pois bem, pessoal, está tudo configurado aqui, está tudo bonitinho. E olha só, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Olha só essa tela. Olha só que tela maravilhosa. Nenhum tipo de coisa para incomodar aqui na tela. Perfuração, notch, nada. As bordas reduzidas ao máximo. E olha só, todo o conteúdo que você vai visualizar no YouTube, você vai ver isso aqui, ó. Dá uma ampliação e é tudo isso aí, ó. Essa coisa linda. Essa tela do tipo AMOLED, que realmente chama muita atenção. Então, como eu falei no início do vídeo, é um aparelho que não tem ponto fraco. Tela do tipo AMOLED, como eu mostrei para vocês. Uma das melhores tipos de tela. Não tem nenhum tipo de notch aqui. Não tem nenhuma perfuração. Aí você acessa a câmera. A câmera está lá no topo, né? E aí, você coloca aqui na câmera frontal. Aí ela aciona. Vocês estão vendo aqui? Pop-up. Ainda tem um ledzinho aqui na câmera. Deixa eu mudar aqui para vocês verem. Está vendo? Dá uma acendida. Aí apagou. Está vendo? Uma coisa bem interessante. Então, é por isso que eu falei que o aparelho é completo e não tem ponto fraco. Aí você vai para o quê? Para o design. O design do aparelho também dispensa comentários. Você tira essa capinha. Mesmo sendo na cor preta, é um aparelho muito bonito. A gente não precisa nem mencionar esse modelo aqui na cor vermelho ou azul, né? Que também é uma belezura. Aí você vai para o software. MIUI. MIUI. Uma das melhores interfaces de usuário para smartphones, né? Uma das melhores modificações do Android é a MIUI. E não é eu apenas que estou falando. Vocês podem procurar aí no YouTube. Todo mundo vai elogiar a interface de usuário da Xiaomi, que é chamada MIUI. Porque é uma interface bem completa. Não é enjoativa. Também não é muito poluída. Ainda tem aquela proteção contra roubo, né? Vocês provavelmente não sabem, mas tem um vídeo aqui que eu fiz. Mostrando para as pessoas o que acontece se alguém roubar o seu aparelho da Xiaomi. Então, o vídeo está aqui na descrição do vídeo. Estou deixando um link aí, caso vocês queiram acessar e saber mais detalhes. Então, tela, software, hardware. O que temos aqui no hardware? Um processador Snapdragon 730, que não deixa a desejar em absolutamente nada. tudo o que você encontrar na loja. A maioria dos jogos aqui, você vai conseguir rodar tranquilamente em 60fps. Nem todos, nem todos. Mas a maioria você vai conseguir rodar. E é um detalhe, né? Porque nem todo mundo gosta de jogo pesado. Geralmente, você quer um celular e jogar aqueles jogos simples mesmo, só para passar tempo mesmo. Aí você vai olhar para a câmera. Uma configuração tripla de câmera. São três câmeras. 48 megapixels é a principal. A segunda, wide, né? Como eu falei no início do vídeo. E a terceira câmera, câmera de zoom. Vou passar algumas fotos em seguida para vocês darem uma olhada. É mais dispensa comentários. Mas ainda assim, se você instalar o Gcam, essas câmeras ainda se tornam muito melhores. Principalmente na câmera frontal. A câmera frontal, realmente, você vai precisar do Gcam. Porque esses aparelhos da Xiaomi tendem a deixar as fotos, as selfies, com você meio que esbranquiçado as fotos. Aí você tem que fazer algum ajuste, alguma edição. Ou então, modificar as configurações de câmera aqui. Que você também pode fazer isso manualmente. Aí você vai lá para o áudio, né? Reprodução de áudio. Uma das coisas que eu critico usar para os da Xiaomi é a questão de não ter alto-falante estéreo. Mas olha só a qualidade de reprodução de áudio desse smartphone. Mesmo sendo um único alto-falante. Outro detalhe, microfone também são bons, né? Não tem aquela distorção nos graves. Eu já fiz um teste aqui no canal. Já fiz um teste. Tem um vídeo aqui caso vocês queiram tirar a prova, né? Não precisa eu fazer esse teste de novo. Outro detalhe, a bateria. 4.000 mAh. Quando foi que você viu alguém criticando a bateria de um smartphone que tem 4.000 mAh? Aí você provavelmente vai dizer, ah, no Redmi Note 7 tem, sim. Muita gente reclama da bateria. Mano, mas acontece que o Redmi Note 7 não tem o processador que esse aqui tem. Que é o 730. Que é muito superior se comparado ao processador que vem no Redmi Note 7. Que é o Snapdragon 660. Esse aqui é o 730. Então tem uma melhoria com relação ao desempenho e a economia de bateria. Então nem se compara ao Redmi Note 7. E aí, o que é que você me diz? Preciso comentar mais alguma coisa com relação ao Mi 9T? Você tem dúvida ainda se compra ou não esse aparelho? Bom, eu estou preparando também um comparativo, só para vocês terem uma ideia, dele com o S9+. Tem muita gente também querendo comprar o Galaxy S9+, por ser um aparelho topo de linha. Foi lançado no ano passado, mas ainda assim é um aparelho bastante procurado. Mas ainda assim, mano, eu também não deixaria de considerar o Mi 9T, porque é um aparelho atual. Está muita gente comprando, gostando. Como eu falei no início do vídeo, é um aparelho que não deixa a desejar em absolutamente nada. Um aparelho completo, um aparelho que você não vai sentir falta de nada. Eu creio que você não vai sentir falta. A única coisa que falta nesse aparelho aqui seria um processador Snapdragon 855. Se caso você joga muito, se caso você quer rodar aqueles jogos pesados com gráfico máximo. Coisa que pouca gente faz hoje. Geralmente você quer jogar ali um Free Fire ou coisa do tipo. Geralmente as pessoas que escolhem esse tipo de aparelho não fazem questão de jogos. Eu particularmente quando jogo, todos os jogos que eu gosto em um aparelho, ele roda tranquilamente qualquer smartphone. Eu não faço questão de jogos pesados. É aquele estilo de jogo que eu gosto. Tem ele disponível, rodou, tá beleza. Eu não faço nem questão dele rodar no máximo. Se rodar no médio, já está bom para mim, já está perfeito. E outra coisa, também já tem o Gcam disponível para esse smartphone. Estou deixando também um link de download aqui na descrição do vídeo. E outro detalhe, estou deixando também os links de compra de todas as versões, de todas as cores. Caso vocês queiram encontrar ou encontrar mais alguns detalhes através dos links. Mas uma coisa, se você tiver dúvida, vai fechar uma compra, quer tirar uma dúvida? Pode me seguir no Instagram, pode tirar dúvida lá no direct que eu respondo. Ainda que eu demore um pouco, mas eu respondo sim. É isso pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.